Música O plenário discutiu nesta quarta-feira a mensagem do governo que propõe ampliar até dezembro de 2032 os benefícios fiscais concedidos às empresas siderúrgicas no Estado. A proposta modifica uma lei de 2005 que enquadrava as empresas no programa de construção e exploração do complexo siderúrgico do Rio de Janeiro. Com a alteração, o Estado garante isonomia fiscal às siderúrgicas após legislação federal que já concedeu esse prazo para outras companhias. O texto foi aprovado e vai ser analisado pelo governador. Pode ser alterada a lei que isenta a população do Rio do pagamento de taxas para emitir a segunda via de documentos pessoais danificados ou destruídos em catástrofes naturais. O deputado Márcio Canella apresentou proposta para incluir na lei os documentos relativos aos bens móveis e imóveis pertencentes à vítima, incluindo desde registros e licenciamento de veículos a contratos e escrituras. A proposta aprovada em segunda discussão segue para sanção ou veto do governador. E a Comissão Parlamentar de Inquérito da Alerje, que investigou a queda de arrecadação do Estado, apresentou proposta para garantir um percentual mínimo de contribuição da alíquota de ICMS por empresas beneficiadas pelo Repetro. Pela lei em vigor, quando é calculado o percentual de participações especiais, as empresas têm direito a abatimentos, entre eles do próprio ICMS. A proposta apresentada pelos parlamentares garante um percentual mínimo de 3% de contribuição na alíquota desse imposto. O texto recebeu três emendas e retorna para as comissões. Por uma normativa da Agência Nacional de Petróleo, da ANP, uma resolução, diz quais são as regras do jogo para abater do volume faturado para você depois calcular as participações especiais. E você abate todo o ICMS recolhido. Então, na verdade, o cidadão, a empresa, recolhe o ICMS de petróleo e gás e depois abate aquilo que pertenceria ao Estado. Ela abate 40%, porque na PE o Estado fica com 40%. Então ela toma 40% do ICMS de novo. Então a alíquota mínima não é 3%, é 1,8%, porque a gente perde 40%. E nós queremos, através dessa lei, que ela faça uma opção. Ela não aderir ao repetro, que a alíquota é 3%, ela não tem direito a abater mais nada de semência. As escolas e unidades de saúde do Estado podem ser obrigadas a notificar as autoridades sanitárias sobre casos de violência autoprovocada, como tentativas de suicídio e automutilações. O projeto dos deputados Rosenberg Reis e Daniel Librelon recebeu sete emendas e volta a ser analisado pelas comissões. Em sessão extraordinária, foi discutido o projeto que isenta da taxa de incêndio as moradias destinadas a aluguel social em municípios que decretaram estado de calamidade pública nos quatro primeiros meses desse ano. As moradias devem estar registradas nos órgãos competentes para receber o benefício. A proposta do deputado Marcos Vinícius recebeu quatro emendas e retorna às comissões. E o Rio pode ganhar um programa de defesa e incentivo à atividade das baianas de Acarajé. O programa deve garantir que as baianas trabalhem em todos os municípios do Estado, além de valorizar a atividade que foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. O projeto da deputada Tia Ju recebeu duas emendas e também será analisado nas comissões. É um programa que regulamenta o exercício dessas profissionais para que elas não tenham mais entraves e dificuldades. Porque há muito preconceito com a profissão e, dado esse preconceito, muitas acabam não conseguindo as licenças nos municípios para vender os seus quitutes. E com o programa, elas vão estar amparadas pelo Estado para que os municípios deem as suas licenças e elas possam exercer a sua profissão.